Foto de Mayara de biquíni na piscina chama a atenção de Simone. Veja, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Irmã de Maraisa, Mayara publicou uma foto de biquíni nas redes sociais e recebeu uma chuva de elogios na web, inclusive de famosos, como Simone, da dupla com Simaria. Confira. Mayara roubou a cena na web ao aparecer próxima da piscina usando um biquíni de cintura alta com estampa animal print, tendência que nunca sai da moda, nesta segunda-feira, 5. A cantora caprichou na pose e deu aquela empinada básica no bumbum para valorizar o corpo durante o ensaio com o fotógrafo Bruno Fioravanti. O clique chamou a atenção de Simone, da dupla com Simaria. Chama, papai, e agiu a artista. Rafa Kalimã também se surpreendeu com o registro. Oiê, disse influencer. Uai, comentou Gustavo Mioto. Uou, falou Gabi Lutai. Simone comenta experiência da segunda gravidez. À espera de uma menina, Simone está dividindo com os fãs as fases de sua gravidez. Em entrevista recente, a cantora relatou que a nova gestação não está igual a outra. Como a experiência da primeira gestação não foi muito boa, demorei para querer novamente uma nova gestação. Essa gravidez está diferente da outra. Estou me sentindo mais tranquila. Não sei se é porque não estou fazendo show, por conta da quarentena, de não estar perdendo noite de sono. Isso é uma coisa positiva. Estou gerando minha filha de uma forma muito diferente, afirmou a artista no encontro. Cantor explica motivo de demorar a engravidar de novo. Já no Domingão do Faustão, Simone explicou que ediava a segunda gestação por medo de reviver os enjôos e engordar de novo. É um momento muito especial da minha vida. Todo mundo sabe que sou a Manu Henrique, que está com 6 anos. E eu tinha muito medo de engravidar porque ganhei muitos quilos e não consegui perder na primeira gravidez. Tinha medo de tudo o que vivi, dos enjôos, das viagens e fui adiando isso. Comecei a ficar preocupada porque fiz 36 anos. E também a pensar que é um pouco de egoísmo da minha parte não viver isso novamente. Uma vez que meu marido e meu filho queriam tanto. Resolvi tentar e, no mês que tentei, aconteceu. Estou gravidinha, muito feliz e ansiosa com a chegada dessa criança na nossa família, declarou. Artista comenta últimos acontecimentos em casa. Acostumada com uma rotina de muitos shows, viagens e participações em eventos e programas de TV, Simone avaliou o lado positivo do isolamento social e citosaldades do palco. Esse tempo foi muito bom para viver coisas que vivia pouco com a minha família, de estar próximo, comer junto. Então foi especial. Mas chega um momento que tudo na vida da gente tem um jadeu, entendeu? Não tenho mais paciência para a quarentena, mas, claro, que obedeço, respeito. A gente tem que usar máscara, ao que hoje eu. Mas, a torcida no meu coração é para que isso passe logo para que eu possa voltar a abraçar meus fãs, voltar a cantar, eu preciso do palco. Às vezes, até sonho que estou cantando de tanta saudade que estou de viver novamente isso, entregou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.